Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a nossa consultoria gratuita 008. Talvez você não saiba o que é essa consultoria gratuita, então rapidamente eu vou te explicar. Toda quarta-feira, 7 horas da manhã, eu venho e abro uma live no Instagram e eu faço realmente uma consultoria gratuita. Eu aguardo chegarem perguntas, então nesse momento, se aguardo, tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre investimentos, manda agora nos comentários aqui embaixo. Então toda quarta, 7 horas da manhã, eu venho para responder as perguntas e as dúvidas pontuais de quem está ao vivo comigo e me manda essas dúvidas e perguntas por meio da live, certo? Então o momento, o que você tem que fazer agora? Simplesmente clicar aqui embaixo nos comentários e mandar a tua própria pergunta. Porque eu vou me dedicar todo esse tempo que eu tenho aqui, das 7 horas até o tempo que... Até umas 7h40, 7h45, eu consigo responder todas as perguntas que chegam. Então chegou, tem uma dúvida e tem uma pergunta, manda aí embaixo nos comentários que eu vou dedicar 100% do meu tempo e da minha energia para eliminar essa dúvida, certo? Como começar a investir e ter retorno rápido? Primeiro, como começar a investir e ter retorno rápido, ela não é uma pergunta correta. Como assim? Existe pergunta correta, pergunta incorreta? Sim, essa não é uma pergunta correta. Porque quando eu estou começando a investir, o que eu tenho que ter em mente é que eu não tenho que percorrer retorno rápido agora. Eu não tenho nem que percorrer rentabilidades altas agora, quando eu estou começando a investir. Quando eu estou começando a investir, primeiro eu tenho que entender como tudo funciona. Então eu tenho que investir no meu próprio conhecimento. Investir tempo, talvez investir dinheiro, cada um com as suas decisões, com a velocidade que quer aprender e está tudo bem, está tudo certo. Mas, quando eu vou começar a investir, a primeira coisa que eu tenho que fazer é construir uma reserva de dinheiro, uma reserva de liquidez, que eu chamo, para usar para emergências e para usar também para alguma oportunidade de investimento que aparecer. Essa reserva, ela tem que estar, eu falo sobre essa reserva, não vou me ater muito a ela aqui, tá? Mas eu falo sobre ela na live número 40, que é sobre planejamento dos investimentos. Essa é uma live que tem postada lá no meu canal no YouTube, certo? E aí já vem a pergunta da Maria Fernanda aí, qual sua indicação para reserva de emergência? Eu chamo reserva de liquidez, tá? Eu não chamo reserva de emergência. Parece pequena a diferença, ela é sutil, mas é uma grande diferença, tá? O que acontece? A reserva de liquidez tu usa para emergência e para oportunidade. Várias vezes que ações, por exemplo, greve dos caminheiros em 2008, em julho, a ação da Petrobras tinha caído 50%. Eu olhei aquilo e pensei, meu Deus, como caiu tanto assim? Esse negócio é uma oportunidade. Então eu peguei aquele dinheiro, uma parte da minha reserva de liquidez, e investi nas ações da Petrobras. Depois eu só recompus a minha reserva de liquidez. Então eu chamo de reserva de liquidez porque serve para emergência e para oportunidade. Mesmo nesse momento da economia, CDI ainda vale mais a pena que a poupança? Sim. Em qualquer cenário, o que é o CDI? CDI é o indicador de referência, o indicador de rentabilidade da maioria dos investimentos de renda fixa. Então, por exemplo, um CDB que rende 100% do CDI, ele vai render exatamente 100% do CDI. O Tesouro Selic, o tipo de título público mais seguro que existe, ele vai render 100% do CDI, certo? Então, para a reserva de liquidez, o mais indicado, querendo ou não, vai ser ou o Tesouro Selic ou o fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração, que é uma forma indireta de eu investir no próprio Tesouro Selic. Basicamente, é uma forma de eu investir indiretamente no Tesouro Selic sem precisar pagar a taxa de custódia da Bolsa de Valores, que é cobrada justamente para eu investir em títulos públicos. Então, eu consigo fazer um investimento para o próprio Tesouro Selic de uma forma muito mais barata por meio desse fundo que eu explico na Live 41. Eu explico tudo sobre esse tipo de fundo de investimento porque é novo, não tem nenhum ano que existe esse tipo de fundo de investimento no Brasil, com taxa zero da administração, ou seja, taxa nenhuma, você não vai pagar taxa nenhuma, só vai pagar imposto de renda, o que é totalmente normal. E mesmo assim, esse fundo vai ser melhor, o CDI, 100% CDI, sempre vai ser melhor do que a poupança. Por quê? Porque a poupança, quando a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, está abaixo de 8,5%, quanto que rende a poupança? 70% da taxa Selic. 70% da taxa Selic. E aí, o que acontece? Se rende 70% da taxa Selic, quanto que eu vou ter de rentabilidade líquida, mesmo após pagar o imposto de renda investindo, por exemplo, nesse fundo do tipo simples com taxa zero da administração? O máximo do imposto de renda que eu vou pagar é 22,5% do lucro. O máximo. O mínimo ali, quanto mais tempo eu ficar investindo, menos imposto de renda eu pago, mas o mínimo que eu vou pagar no imposto de renda é 15%. Ou seja, se eu investir no Tesouro Selic, se eu investir no fundo do tipo simples com taxa zero da administração, o que é que vai acontecer? Eu vou pagar, eu vou receber, ter uma rentabilidade líquida de pelo menos 77,5% do CDI, líquida. Enquanto na poupança vai ser sempre, certamente, 70% do CDI, certo? Porque ele pega 70% da Selic, só que existem duas Selics. Existe a Selic Meta e a Selic Over. O que é Selic Meta e Selic Over? A Selic Meta é a que a gente vê divulgada por aí. A meta da... a meta... a meta não, a gente vê a taxa Selic foi definida em tanto por cento ao ano. Essa é a Selic Meta. A Selic Efetiva, que é a mesma Selic Over, é o próprio CDI. E a poupança pega justamente a Selic Efetiva, a Selic Over, que é o próprio CDI. Então é justamente por isso que sempre vale a pena investir ou no Tesouro Selic ou no fundo do tipo simples com taxa zero da administração e poupança jamais, poupança nunca. E pra reserva de liquidez é assim que funciona. São esses os investimentos, não tem como fugir disso. Então, quando tu vai começar a investir, a tua ideia, a tua primeira ideia é ter uma reserva. A partir do momento que tu tem uma reserva, aí tu vai buscar retorno, vai buscar rentabilidade. Só que como ter retorno rápido? Tu não vai ter retorno rápido. Muitas pessoas buscam ter uma rentabilidade rápida, eu quero fazer meu dinheiro render muito, rapidamente elas vão fazer o quê? Vão fazer day trade, elas vão investir conforme análise técnica, análise gráfica. Tem a live 007 lá no canal, que eu explico por que eu já testei, já fiz day trade, já investi conforme análise técnica, análise gráfica, por que eu já fiz tudo isso e hoje eu não faço mais. Todos os motivos. Mas os principais deles, eu vou ter que pagar 20% do imposto de renda sobre o lucro com ações, se eu invisto com foco no longo prazo, eu não preciso pagar. Se eu invisto com foco no curto prazo, eu não recebo dividendos das ações, eu não recebo o rendimento mensal dos fundos imobiliários, porque eu estou sempre comprando e vendendo. Se eu invisto para o longo prazo, eu consigo receber os dividendos, eu consigo receber o rendimento mensal dos fundos imobiliários, e tudo isso isento do imposto de renda. Fora a questão de, quando eu invisto para querer ter retorno rápido, eu estou fazendo um investimento ativo, não um investimento passivo. Eu gosto de ter renda passiva, não de renda ativa. Certo? Por quê? A renda ativa eu tenho que trabalhar para conquistar a renda. Então, se eu quero ter retorno rápido, estou com a ideia de fazer day trade, o que vai acontecer? Eu vou estar trabalhando para gerar aquele dinheiro. Quando eu faço um investimento com foco em renda passiva, eu invisto e deixo lá por meses, por anos. Entende? Eu deixo de forma que, por muito tempo, aí vai depender de cada investimento. Eu vou reavaliar com o passar do tempo, e aí eu vou decidir manter, por exemplo, eu tenho ações há cinco anos, eu tenho outras ações há três meses, eu tenho outras ações há cinco meses, depende muito do investimento. Mas vai depender muito, mas o meu foco é o quê? Poxa, eu quero 2017, dezembro de 2017. Eu já investi, obviamente, faz mais de sete anos que eu invisto, só que em dezembro de 2017 eu tive que internar para fazer uma cirurgia. Fiquei sete dias no hospital, mais trinta dias em casa. E aí o que aconteceu? Se eu precisasse trabalhar para gerar aquele dinheiro, seriam sete dias a menos da renda. Como eu não preciso trabalhar, o meu dinheiro ficou lá rendendo para mim, ficou lá ele trabalhando para mim. Então, ter retorno rápido, esquece essa ideia. Por quê? Vou investir numa ação. O que é uma ação? Uma ação é uma parte de uma empresa. Uma empresa, ela muda de quanto em quanto tempo? Poxa, no mínimo de um ano para o outro. No mínimo. Por quê? Porque ela reporta os lucros dela para os investidores a cada três meses. Ela solta um relatório. E ela diz, olha, no último trimestre está evitando de lucro. No último trimestre está evitando de prejuízo, se for uma empresa que estiver dando prejuízo. Então, só as informações financeiras que realmente fazem sentido eu prestar atenção, não importa se tendo guerra, pelo menos para o investidor da esperança vai importar, para o investidor sempre em alta não importa. Se está tendo terceira guerra mundial, se está tendo, não importa, protesto no Chile, até comentei isso ontem na live, nossa live 59, eu não preciso acompanhar notícias, até bom que eu não acompanhe notícias. Quando que as empresas vão mudar? A cada três meses elas vão anunciar o lucro que elas tiveram e isso é um fato concreto. Então, só isso importa. Então, se eu reavaliar os meus investimentos em menos de três meses, eu não vejo fazer sentido algum. Fazer sentido algum. Porque quando eu vou avaliar uma empresa, uma ação para eu investir, eu estou olhando para os dados, para os números dela do passado. Certo? Se não, eu vou estar querendo mexer a bola de cristal e fazer a projeção do futuro. Então, eu vou olhar os números dela do último trimestre. Se eu for reavaliar em menos de três meses, vão ser os mesmos números. Talvez o preço esteja, obviamente, vai estar mais alto ou mais baixo. Aí eu posso reavaliar só a questão do preço. Mas a questão da rentabilidade da empresa, a questão do endividamento da empresa, que são tão importantes quanto a questão do preço da ação, eu não vou conseguir reavaliar. Por quê? Porque os dados vão ser os mesmos. Só o preço que vai mudar. Então, poxa, não faz sentido nenhum eu fazer investimento rápido, fazer esse tipo de especulação. É basicamente, eu vou estar tentando ganhar dinheiro de uma forma que a lógica racional não acompanha. Não faz sentido, sabe? Porque uma empresa vai mudar o planejamento estratégico a cada cinco anos. Ela vai divulgar os resultados a cada três meses. Eu vou pegar o resultado anual e vou olhar. Então, o grande ganho está no longo prazo. Por que o grande ganho está no longo prazo? Simplesmente porque, se eu pegar o histórico de longo prazo, e tanto no Brasil quanto em qualquer outro país do mundo, eu consigo perceber que o preço das ações, por exemplo, segue o lucro das empresas no longo prazo. No curto prazo, isso varia um pouco. Eles não estão juntos. Mas no longo prazo, o preço das ações segue o lucro. Então, quando que as empresas conseguem crescer e escalar? É no intervalo de três meses ou é no intervalo de cinco anos, pelo menos? É no intervalo de cinco anos, pelo menos. Então, tira essa ideia de ter retorno rápido. Se tu quiser ter retorno rápido, tu vai continuar sempre ganhando migalinha. Poxa, vai ficar feliz com uma rentabilidade de 10%. Vai ficar feliz com uma rentabilidade de 20%. Isso é muito pouco. Perto da possibilidade que tu tem. A minha ideia aqui é te ensinar e te ajudar a investir pra tu ter rentabilidades a partir de 100%. A partir de 100%. Certo? No mínimo ali, quando der errado, 50%. Mas a partir de 100%. Então, não fica pensando em 10%, em 5%, em 20%. Olha um pouco mais longe. E tu tem como fazer isso tanto em períodos de alta quanto em períodos de queda. Tem como fazer. É só estruturar a tua carteira de investimentos conforme o método pra tu conseguir percorrer esse caminho, tá? Então, por ter o próprio bem, pra tu não ter tanto estresse e depois tem que fazer declaração de imposto de renda, tem que lançar tudo isso, tem que pagar, tem que gerar DARF pra pagar imposto de renda se tu faz day trade. É um estresse danado. Pode acreditar, é um estresse danado. Então, tu vai ter pouco retorno, menor rentabilidade porque vai ter que pagar imposto, mais chateação, mais ansiedade porque tá fazendo especulação ali. Foca no longo prazo. Quanto mais na minha vida eu foquei no longo prazo, mais resultado financeiro, mais lucro eu tive no curto prazo. Gostaria de saber qual a sua opinião sobre investimentos em criptomoeda. Se é importante expor uma pequena parte do patrimônio ou simplesmente não ter na carteira? Show Jefferson. Obrigado pela pergunta aí. Vamos lá, criptomoeda. Tenho 1% do meu dinheiro em criptomoeda. Como assim? Por que que tu tem 1%? Porque eu gosto de falar assim, melhor do que eu tenho que dizer o que fazer, eu falo o que eu tô fazendo. Porque assim, eu acredito que é muito mais real o ensinamento e eu consigo realmente fazer um download do que tá na minha cabeça, do que que eu penso em relação a isso. Criptomoeda. Faz 10 anos que existe, tá? Agora vai fechar 11 anos daqui a pouco. Criptomoeda não é o que eu procuro entender, eu não quero entender sobre criptomoeda, mas eu entendo que é favorável eu me expor à criptomoeda. A exposição à criptomoeda, eu entender sobre como eu me exponho ao investimento é 70 vezes mais importante do que eu saber a fundo sobre o investimento. Eu não quero saber sobre criptomoeda, eu não quero estudar a fundo isso. Mas eu entendo que essa é uma tecnologia que muitas empresas já usam, né? A tecnologia que tá por trás da criptomoeda, o blockchain. E existem riscos grandes do meu investimento de 1% é errado. E é por isso que ele é 1%, eu vou te explicar agora com detalhes. Então vamos lá. Essa tecnologia que tá por trás, ela tá sendo usada por várias empresas em vários segmentos diferentes, ela tá sendo usada em vários softwares diferentes, e realmente essa tecnologia, o blockchain, é procurado cada vez mais pelas empresas, tá? Então essa tecnologia é interessante. Como que eu consigo me expor a essa tecnologia? Uma das maneiras de eu investir em criptomoedas. Vou lá e vou investir no Bitcoin, que seria a maior criptomoeda que existe, certo? E aí o que eu vou fazer? Qual é a minha ideia com isso? Bom, se esse negócio der certo, quanto que esse mercado vale? Quanto de valor de mercado tem esse mercado de criptomoedas? 200, 300 bilhões de dólares, mais ou menos. Quanto que isso vale só a Apple? 1 trilhão de dólares. Só a Apple. Se eu calcular o mercado internacional de criptomoedas, ele é minúsculo perto do mercado de ações. Então, se der certo, se realmente essas criptomoedas for algo que vieram pra ficar, e os governos não forem barrar as criptomoedas, o que que vai acontecer? Elas vão se valorizar aí por 100 vezes, 1000 vezes, talvez até mais. Se der errado, quanto que eu vou perder do meu dinheiro? Tudo que eu investi. Então, o que que eu faço? Eu pego, coloco 1% do meu dinheiro nisso, justamente pra eu poder ter a possibilidade de eu ter uma rentabilidade, de multiplicar meu dinheiro por mil, por 10 mil, quem sabe, no longo prazo. Mas, olha, eu investi nisso, nem sei quanto que tá o preço hoje. Isso é pra eu olhar daqui 10 anos no mínimo, tá? Porque eu acredito que não vai se desenvolver esse negócio tão rápido assim, tá? E, no pior dos mundos, se der errado, eu simplesmente vou perder 1% do meu dinheiro. Isso é o que eu chamo de uma forma inteligente de se expor aos investimentos. Eu vou lá, coloco, poxa, 1% eu consigo e facilmente, em um mês, com todo consolidado os meus investimentos, até, somando o que tá na renda fixa, poxa, 1%, tranquilo, banana. Eu consigo isso. Então, se eu perder todo o dinheiro que eu investi em criptomoedas, em um mês eu recupero esse dinheiro. Agora, pode ser que eu vá ter um grande lucro por causa desse 1%. Esse 1% que eu investi lá, multiplique por mil, certo? Simplesmente porque esse negócio veio pra ficar e eu não tinha como prever isso antes. Só que existe muito risco por trás. E é por isso que eu invisto só 1% do meu dinheiro nisso. O que que acontece? Quais são os riscos que estão aí por trás? Pode ser que essa tecnologia, a blockchain, realmente seja boa, mas surja uma outra criptomoeda e o Bitcoin não seja a criptomoeda preferida, predileta, ousada daqui a pouco tempo. Pode ser que o Bitcoin morra daqui a pouco tempo. A gente acha que pode não morrer, mas se a gente lembrar da Blockbuster, a Netflix fez a Blockbuster morrer. A Canon morreu. A Kodak morreu. Então, são empresas que estavam lá no auge e que a gente não conseguia enxergar que elas iam morrer, mas acabaram morrendo. Então, esse negócio pode azedar, pode vir uma outra criptomoeda. Além disso, esse fato de existir a criptomoeda tira muito poder dos intermediários, dos grandes bancos, dos próprios bancos centrais de interferirem na economia. Isso pode fazer com que os governos barrem isso e talvez vá dar certo daqui a 50 anos. Não tem como saber. Então, essas são apenas duas, mas tem várias outras variáveis que podem fazer com que esse investimento dê errado. Por isso que eu tenho só 1% do meu dinheiro investido lá. Quando o Tesouro Prefixado vale a pena? Ótima pergunta. São três tipos de títulos públicos do Tesouro Direto. Três tipos de títulos públicos. Um deles é o Tesouro Selic, o outro deles é o Tesouro Prefixado, o outro deles é o Tesouro IPCA+. Só para alinhar conhecimento. O Tesouro Prefixado é aquele que rende um determinado percentual ao ano. Certo? Ou seja, rende 7% ao ano, rende 6,5% ao ano. Ele já diz de cara quanto ele vai render. O Tesouro Selic rende 100% da Selic e o Tesouro IPCA+, vai render a inflação de cada ano mais um determinado percentual. O que acontece? O Tesouro Prefixado é um bicho estranho de se entender. O Tesouro Prefixado praticamente nunca vale a pena. Eu praticamente nunca invisto no Tesouro Prefixado. Por quê? Porque quando eu invisto no Tesouro Prefixado, pensa comigo, se eu invisto no Tesouro Selic, eu vou ter o meu dinheiro rendendo a taxa Selic, é um rendimento pequeno, mas em contrapartida eu tenho a possibilidade de me desfazer desse investimento e transformar ele em dinheiro a qualquer momento. Eu tenho essa possibilidade. Se eu invisto no Tesouro IPCA+, eu tenho justamente a possibilidade de ter a garantia, na verdade, não a possibilidade, a garantia de eu ter o meu dinheiro rendendo acima da inflação. Ou seja, qual é a grande meta do investidor? É fazer o seu dinheiro render acima da inflação. Acima. Não adianta o meu dinheiro render muito se ele render menos que a inflação, porque a inflação é justamente o quanto aumenta o preço de tudo que a gente consome no dia a dia. E quando eu invisto no Tesouro IPCA+, é o único investimento que me dá a garantia de que o meu rendimento vai ser acima da inflação. Ou seja, que de forma real eu estou enriquecendo com o tempo. Com qualquer outro tipo de investimento eu não tenho essa certeza, essa garantia. Então eu vejo vantagem no Tesouro Selic e eu vejo vantagem no Tesouro IPCA+. Agora, no Tesouro Prefixado, qual é o problema? Digamos que o Tesouro Prefixado hoje deve estar rendendo aí na casa de 6%, 7%. Aí, ok. O que eu posso pensar? Bom, eu posso investir no Tesouro Prefixado rendendo uma taxa de 7% ao ano, vou colocar um exemplo aqui. E é melhor do que eu investir, por exemplo, no Tesouro Selic que está rendendo 4,5% ao ano. Só que o que acontece, né? O que acontece se a inflação vir a subir? Poxa, por que a inflação vai subir? Bom, a gente está tendo uma tensão entre Estados Unidos e Irã. Uma possível guerra. A gente está tendo uma guerra comercial desde 2018 entre Estados Unidos e China. A economia americana, ela apresenta alguns sinais de que possa entrar em recessão, possa entrar em crise. Embora eu nem leve isso em consideração, eu acredito que vai entrar em crise daqui a pouco, porque é natural. Faz 10 anos que está crescendo, uma hora tem que corrigir. Ciclos de mercado, live 44. Tudo que sobe e cai, tá? Então, daqui a pouco vai ter uma recessão. Quando tem uma recessão, uma crise, numa economia desenvolvida, principalmente americana, que é a mais importante, mais a maior do mundo, o que geralmente acontece? O dólar sobe. Quando o dólar sobe, o preço de tudo que a gente compra no dia a dia vai subir também. Por quê? Pensa nesse controle aqui do ar-condicionado. Esse controle tem vários equipamentos aqui, plaquinhas, tudo aqui por dentro. Muita... como é que é o nome disso aqui? É placa, né? São plaquinhas de... eu não entendo nada sobre isso. Esse HD externo aqui, ele tem um monte de equipamentozinho aqui, tudo cotado em dólar. A maioria da matéria... a maior parte da matéria-prima do mundo é cotado em dólar. Então, como a... aqui ó, silício, minha aguinha aqui, é cotado em dólar. Então, basicamente, o preço da matéria-prima de tudo que se consome, de tudo que se produz no dia a dia, vai aumentar. As empresas, elas não vão guardar isso pra elas. Elas vão aumentar os preços dos produtos que elas vendem pra gente. Quando elas aumentam os preços, a inflação aumenta. Subindo a inflação, a taxa de rentabilidade do Tesouro Prefixado vai subir, vai aumentar. E aí, quando a taxa de um título público aumenta, o preço dele cai. Então, se eu quiser vender o meu Tesouro Prefixado, investir lá no Tesouro Prefixado com a rentabilidade de 7% ao ano, tá? Só que a inflação subiu. Com isso, a taxa de rentabilidade do Tesouro Prefixado vai subir também pra acompanhar. Por quê? Porque a rentabilidade do Tesouro IPCA mais subiu, a do Prefixado vai aumentar também. Quando a rentabilidade aumenta, o preço do título cai. E quando a taxa de rentabilidade cai, o preço do título aumenta. Então, se eu quiser vender antecipadamente, eu posso até ter prejuízo nesse caso. Não, Vinícius, mas eu não quero fazer uma venda antecipada. Não tem problema. Analise o seguinte. E se a inflação subir e for até 8% ao ano? Tu vai ter um rendimento e ficar lá por alguns 2 ou 3 anos pelo prazo lá do teu Tesouro Prefixado. O que aconteceu? No momento que tu investiu, com as informações que tu tinha, na tua visão tu fez um bom investimento. De investir no Tesouro Prefixado rendendo 7% ao ano. Só que se a inflação galopar e ela for pra 8% ao ano, tudo que tu consome no dia a dia vai subir 8% e o teu investimento vai subir 7%. Então, o que parecia ser um bom investimento se tornou um péssimo investimento. Simplesmente por quê? Pela aplicação do tempo, a gente não tem como prever o futuro. Então, o Tesouro Prefixado, ele é um tipo de título público que é muito arriscado pra se investir. E assim, poxa, eu vou conseguir 1% a mais ao ano? Beleza, talvez consiga 0,5%. Acho que 1% nem vai conseguir. 0,5% a mais ao ano em relação ao Tesouro PC a mais? Talvez vá, justamente porque ele tem esse prêmio de risco imputido. Ele já tem uma rentabilidade a mais porque ele é mais arriscado. Isso aqui é um risco que não compensa, na minha concepção. Porque pode ser que tu tenha que ficar perdendo dinheiro por vários anos ou tenha que assumir uma perda pra fazer uma venda antecipada. De qualquer forma, tu vai perder dinheiro investindo. Quando que é o único momento que o Vinícius se expõe ao Tesouro Prefixado? Quando que é o único momento? Nos momentos de crise, do auge das crises. Por exemplo, eu investi em Tesouro Prefixado antes um pouco... Obviamente, eu não sabia que ia acontecer o impeachment, não tenho informação privilegiada. Mas um pouco antes de acontecer o impeachment, eu investi no Tesouro Prefixado. Por quê? Porque as taxas já estavam lá em cima, já fazia 5 anos que o país estava em crise. E aí eu olhei, poxa, essa rentabilidade está gigantesca. Estava 17% ao ano naquela época. 17% ao ano. Então eu peguei, eu, poxa, pra mim, eu acredito que uma rentabilidade é 17% ao ano pro longo prazo. Eu investi num, acho que era 7 anos de prazo de vencimento. Tinha uma data de validade, um prazo de 7 anos. Então eu fui lá, poxa, rendendo 17% ao ano, vou investir nisso. Sabendo dos riscos que eu assumia. Sabendo que a inflação podia vir a 20%. E eu poderia perder dinheiro. Só que 17% é uma taxa muito alta. E eu pensei o seguinte. Bom, vou deixar isso até, pra dar de vencimento. Se tudo der errado, se tudo der certo, eu vendo antes, aproveito a marcação ao mercado e coloco um grande lucro no bolso. E foi exatamente assim que eu fiz, já me desfiz desse investimento. Mas quanto do meu dinheiro que eu investi nisso? Eu investi, do meu dinheiro, 2,5% da minha carteira total. De todo o meu dinheiro, eu investi 2,5% no Tesouro Prefixado. Isso fez diferença? Fez. Porque rentabilizou 100%, bem mais rápido, veio o impeachment, me ajudou. Não sou o MacGyver. Eu simplesmente me exponho à situação. E sabe aquele negócio de sorte? As pessoas têm sorte? Sorte é o quê? É tu te expor à sorte. Eu tava pronto pra ter sorte. Tive sorte. Se eu não tivesse sorte, eu ia ter uma rentabilidade de 17% ao ano durante vários anos. E eu tava aceitando aquilo, mas com uma pequena parte do meu dinheiro. Aí tu pode ter 2,5%, 5%. Tu vai definir. Depende do teu nível de risco. Do nível de risco que tu quer assumir. Eu prefiro não ter, naquela época, o Tesouro IPCA+, tava rendendo muito também. Tava rendendo a inflação mais 7% ao ano. Então dava uma diferença muito pequena ali. Eu vou deixar maior parte do meu dinheiro de renda fixa no Tesouro IPCA+, e vou colocar um pouquinho no Tesouro Prefixado. Os dois deram muito certo com a queda da taxa de rentabilidade. O Tesouro Prefixado rentabilizou mais, é natural isso, mas ele também tem um risco muito maior embutido. Então respondendo, depois passar toda essa dinâmica, respondendo especificamente. Quando o Tesouro Prefixado vale a pena? Quando vale a pena efetivamente? Nunca. Quando que eu invisto e faço realmente uma... É uma aposta, né? Uma aposta de que possa dar certo um determinado cenário, e se não der, eu tô contente com outro cenário. Então quando que eu faço um investimento, eu, Vinícius, no Tesouro Prefixado? No auge dos momentos de crise. Quando a taxa de rentabilidade tá muito superior àquela que a maioria das pessoas acreditam. E eu vejo que, cara, eu faço análise e eu vejo assim, essa rentabilidade tá muito alta. Uma hora eu sei que, por causa dos ciclos de mercado, a economia vai engrenar e simplesmente o crescimento econômico vai vir. Isso faz parte do capitalismo. Faz parte. É inerente. Não tem como fugir. Não tem como escapar disso. Só se a gente sair do capitalismo. Eu mostro bem isso na Live 44. Fica mais simples de entender. Mas é no momento de auge das crises. Fundo Maria Fernanda. Fundo qual nome? Foi a primeira pergunta, né? Foi sobre o fundo do tipo simples com taxa zero da administração. Tem esse fundo... O que eu uso é do BTG. Mas não precisa usar o do BTG, tá? O BTG é BTG Pactual... DI, simples e renda fixa. Algo relacionado a isso. Mas tem que dizer simples e selic no nome, tá? Ou S selic, ou S simples. Mas tem que dizer isso, tá? Fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração. Mas tem no BTG Pactual. Tem na corretora Orama, que eu sei. E tem na PIN Investimentos, que é a corretora do Santander. Nas outras corretoras eu não tenho conhecimento. Acredito que só tenha essas três. Deixa eu pegar mais perguntas aqui. Onde começar a investir? No meu caso, eu moro fora do Brasil. Como fazer o imposto de renda? Pensei nos fundos imobiliários. O que diz? Investi só em fundos imobiliários e investi somente em imóveis. Eu não gosto disso. Mostrei numa live, inclusive, que dá pra perder muito dinheiro investindo somente em fundos imobiliários. Somente em imóveis. Nos momentos das crises, os fundos imobiliários caem. Pelo menos 50%. Sim, pelo menos 50% caem. A mesma coisa com os preços dos imóveis. Pega um apartamento hoje e tenta vender pelo preço que as pessoas vendiam em 2013. Não vende. Não vende. Os imóveis caíram muito de preço de lá pra cá. Por quê? Porque teve um grande boom do mercado imobiliário. Depois teve uma correção. É normal. A gente acha que não cai porque não vê. Poxa, na fachada do prédio ou em cima da porta da casa não tem uma tela piscando o preço que vale aquilo. É tudo oferta e demanda, né? Então, investir só em fundo imobiliário, extremamente arriscado. Investir dentro do método, com base no método, extremamente benéfico. Porque aí eu vou ter dinheiro pra eu conseguir todo mês investir nas oportunidades de investimento que aparecer. Eu vou estar investindo em investimentos... Como que funciona o método do investidor sempre em alta? Eu invisto em investimentos que se comportam de formas opostas. Com correlação negativa. Enquanto um sobe, o outro cai. E vice-versa, tá? E aí o que acontece? De tempos em tempos eu vou vender o que tá subindo, uma parte, e compro o que tá caindo. Assim eu tô sempre vendendo em alta, comprando em baixo. E aí tu pode perceber que é por isso que a gente ganha dinheiro em qualquer cenário. Seja no mercado de alta ou no mercado de baixa. Por quê? Porque assim como existe um mercado de baixa pras ações, quando as ações estão em baixa, por exemplo, o dólar tá em alta. Então eu consigo vender o dólar em alta e comprar ações em baixa. Quando as ações estão em alta, o que acontece? As ações vão estar em alta e vão subir muito mais do que o dólar. E o dólar vai estar mais em baixa. Então o que eu vou fazer? Vou vender ações um pouco e comprar dólar. Os fundos imobiliários vão me dar um rendimento mensal muito grande. Muitas vezes, se eu for pegar a rentabilidade líquida, o dobro da renda fixa. O dobro da renda fixa. Por quê? Porque ele é isento, tem imposto de renda e rende muito mais. Se eu souber escolher, óbvio, tem que saber escolher, tem que saber analisar os investimentos. Não pega tudo, poxa, vou investir na média de tudo. Toda média é burra, tá? Mas especificamente, só em fundos imobiliários, não. Agora, dentro do método, os fundos imobiliários vão me dar essa renda mensal e eu vou conseguir investir mais dinheiro naquela que é uma oportunidade que eu tô enxergando agora. No que mais caiu e que faz sentido investir dentro do método, tá? Sobre investir fora do Brasil, tu tem que procurar um contador ou uma contadora, tá? Por quê? Porque depende se tu fez a declaração de saída definitiva do país ou não. A depender, tu vai ter que investir de uma maneira ou de outra. Então, tu vai ter que procurar um contador ou uma contadora pra te ajudar nisso, tá bom? E aí, como fazer o IR? Se tu fez a declaração de saída definitiva, tu não precisa mais fazer a declaração de imposto da renda no Brasil. Agora, se tu não fez, aí tem que fazer. Mas tem limites de quanto tu pode investir. Então, dá uma conversada com um contador ou uma contadora que eles vão te ajudar melhor. Não sou especialista nisso. Ok, entendi. Obrigado, Vinícius. Valeu. Qual a diferença dos prazos do Tesouro Direto? Ó, mais uma informação aqui, Wanderlei. Muito obrigado. Existe também na RICO o fundo Trend DI, que é um fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração. Então, tem na RICO também. Então, vamos lá. Quando a gente pega a tabela de títulos públicos do Tesouro Direto, o que a gente enxerga? Tem três tipos de títulos públicos. Já até falei os três nessa live de hoje. Tesouro Selic, Tesouro Prefixado e Tesouro IPCA+. E dentro de cada um tem vários prazos do investimento. Tem um com vencimento em, por exemplo, Tesouro IPCA+. Um com vencimento em 2024, outro em 2035, outro em 2045, tá? E qual é a diferença dos prazos, né? É o seguinte. Investi o meu dinheiro no Tesouro IPCA+, 2024. Isso significa que... E aí, dizia uma taxa de rentabilidade lá. Hoje vai estar na casa do quê? Inflação mais 2,5% ao ano. Mais ou menos isso, tá? Aí, beleza. O que que acontece? Se eu investir hoje e deixar o meu dinheiro investido até o dia 1º de janeiro, se não me engano, é essa a data. 1º de janeiro de 2024, ou a data que disser lá, eu vou ter exatamente essa rentabilidade de IPCA+, tanto por cento ao ano. Nesse meu caso, todo ano eu vou ter a rentabilidade da inflação do ano, mais 2,5% ao ano. A inflação do ano, mais 2,5% ao ano. Agora, se eu fizer uma venda antecipada, eu posso ter tanto um lucro maior quanto prejuízo no investimento. Eu posso até perder dinheiro no investimento. Quando eu invisto em Tesouro IPCA+, e Tesouro Prefixado, e faço uma venda antecipada do título. Eu posso ou ganhar muito mais, ou até perder dinheiro, ter prejuízo nisso, tá? Então, o que acontece? Geralmente, quanto maior o prazo do investimento, mais tempo tu fica, digamos que, aprisionado naquele investimento. Embora tu possa fazer uma venda antecipada, só que tu tem riscos quando tu faz uma venda antecipada. Quando tu faz uma venda antecipada. Aí, o que acontece? Geralmente, tu pode olhar lá na tabela do Tesouro Direto, quanto maior o prazo, maior vai ser a taxa de rentabilidade que aparece. Por quê? Justamente porque tu tá investindo por mais tempo naquele mesmo investimento. Então, tem, digamos que, um risco das coisas virem a dar errado maior. Tu tem um risco de tu passar por mais crises, mais momentos de crise. Entende? Então, quanto maior o prazo, geralmente maior vai ser a taxa de rentabilidade. E, além disso, se tiver pensando em fazer venda antecipada, isso tem que ser usado como bônus, tá? Não tem que ser o objetivo final de fazer o investimento. Não, tem que ser usado como bônus. Então, poxa, talvez faça sentido eu fazer uma venda antecipada. Então, o que eu quero fazer? Eu quero ter... Quando eu faço uma venda antecipada, o que eu quero fazer? Eu tô vendendo antecipadamente um título público pra eu ganhar dinheiro por causa da queda na taxa de rentabilidade dele. Então, caiu a taxa de rentabilidade de um título, eu já tenho esse título, vai subir o preço dele. Agora, quanto maior o prazo de um título, maior vai ser a sensibilidade dessa queda na taxa no aumento do preço do título. Isso se chama duration. Eu tenho algumas aulas lá no programa Investidor Sempre Algo que é especificamente sobre isso. Às vezes é meio complicado. Eu demorei, eu assumo. Esse conceito de duration eu demorei meses. se bobear mais de um ano pra entender exatamente como funciona. Mas, basicamente, o que é a duration? Basicamente, a duration vai ser o tempo médio do pagamento da rentabilidade daquele investimento. Quando eu tô falando em título público que não paga juros semestrais, é simples. Poxa, tô em 1º de janeiro de 2019, exemplo. Até 1º de janeiro de 2024 são 5 anos. A duration é 5 anos. Agora, tem aqueles títulos com juros semestrais. Quando tem juros semestrais, aí o cálculo é bem mais complicado. Mas ele vai dar justamente esse tempo médio de pagamento dos fluxos, do fluxo de pagamento da rentabilidade. E quanto maior for a duration, maior é a sensibilidade da queda na taxa de rentabilidade no preço. Ou seja, se eu investir, por exemplo, no Tesouro IPCA+, 2024, e a taxa de rentabilidade dele hoje tá em inflação mais 2,5%, e ela cair pra inflação mais 2%. Vai subir um pouco o preço do título. Teve uma queda ali de 0,5%. Agora, se eu investisse num Tesouro IPCA+, 2035, e tivesse a mesma queda de 0,5% na taxa, o preço do título ia subir muito mais. Muito mais. Simplesmente por quê? Porque a duration é maior. O prazo é maior. Então, essa é a grande diferença. E por que isso acontece, né? Isso acontece, por exemplo, vamos pensar num... Vamos pensar num Tesouro Prefixado. Por quê? Por que pensar num Tesouro Prefixado? Porque metade da rentabilidade do Tesouro IPCA+, é a rentabilidade do próprio Tesouro Prefixado. É uma rentabilidade real, né? E qual é a regra geral pro Tesouro Prefixado? Ele sempre tem que valer R$1.000 na sua data de vencimento. Então, investir hoje, a data de vencimento é 1º de janeiro de 2022, ele tem que valer R$1.000 em 1º de janeiro de 2022. Essa é a regra. Então, o que acontece? Quanto... Se eu mexer um pouquinho na taxa de rentabilidade, hoje vai influenciar um pouco no preço pra eu chegar nos mesmos R$1.000 em 2022. Agora, se eu tenho um prazo mais longo, um prazo pra 2029, por exemplo, 7 anos a mais, e a taxa de rentabilidade mudar do meu investimento, o preço dele vai ter que mudar muito mais pra eu chegar nos mesmos R$1.000. Essa, mais ou menos, é a lógica, tá? Então, é justamente por isso que quanto maior o prazo, maior a sensibilidade do preço em relação à mudança na taxa de rentabilidade do título. Onde eu explico isso com todos os detalhes e com gráficos, com imagem, pra ficar mais fácil de tu entender. Live mão na massa 012, que eu explico como ter rentabilidade de ações contando com a segurança da renda fixa. Certo? Ali eu mostro realmente na prática como ter a rentabilidade... acho que até a thumbnail é como ter a rentabilidade de 14 meses, o equivalente a 7 anos em 14 meses. Que eu mostrei ali os meus investimentos e como isso aconteceu, como que tudo funciona, tá? Mas essa é a grande diferença. Existe um melhor prazo pra se investir e por quê? O melhor prazo, isso vai depender dos seus objetivos, tá? Não tem uma resposta muito certeira pra isso. Depende dos teus objetivos, até quando tu te sente confortável. Poxa, quero alcançar minha independência financeira até 2025 e lá eu quero, meu objetivo é investir somente no Tesouro Selic a partir de lá. Então, tu só pode investir até o Tesouro Prefixado 2025 ou até o Tesouro PCMais 2024. Sabe? Depende dos prazos que tu tem, depende dos objetivos que tu tem. E aí, pra cada... isso até na live 40, sobre planejamento de investimentos, eu falo sobre isso. E no próprio programa Investidor Sempre em Alta, tem um passo a passo pra tu já escolher os prazos, pra tu investir justamente por causa disso, porque vai depender dos teus objetivos. Então, primeiro, tem a formação de objetivos, dentro do programa a gente forma, eu ensino a tu formar objetivos financeiros, de forma que fique palpável, executável, que tu saiba quanto investir por mês, saiba onde investir por mês pra conseguir chegar em cada lugar. E aí, a partir desses objetivos, tu vai escolher a modalidade de investimento. Tudo bem direcionado, tudo bem específico. Mas existe um melhor prazo pra se investir? Não. Se tu tá com foco no longo prazo e tu não tem, e tu tá satisfeito em deixar, tu tem que estar sempre... vai investir num título público, tu tem que estar sempre satisfeito, certo? Sempre satisfeito com aquela taxa de rentabilidade até o prazo que aparecia lá na hora que tu investiu no título. Então, se eu for investir no Tesouro IPCA+, 2035, eu tenho que estar satisfeito com a rentabilidade que tá aparecendo pra mim ali na hora que eu fiz o investimento e eu tenho que estar pronto pra deixar aquele dinheiro investido até 2035. Se vir uma queda na taxa de rentabilidade, eu posso pensar em vender antecipadamente esse título, pra eu ter um maior ganho com a marcação a mercado. Mas eu tenho que estar... a regra geral é... eu tenho que estar satisfeito com a rentabilidade até o prazo que aparece ali. Aí eu invisto. A marcação a mercado vai ser um bônus, certo? Então, essa é a regra pra tu escolher o prazo. Valeu, Vinícius. Você é iluminador. Poxa, brigadão. Valeu, Adilton. Fico muito contente em conseguir clarear esse caminho aí. Podemos não ter ideia, mas foram várias perguntas. Foram cinco ou seis perguntas. E se porventura tu ainda... Vou te dar um aviso, ó. Se porventura tu ainda não tá no nosso grupo, no Galera Sempre em Alta, lá no Telegram, o que acontece? Eu vou, nesse momento, mandar um áudio complementar em relação a essa consultoria gratuita aqui. Por quê? Porque esse grupo, Galera Sempre em Alta, eu envio áudios, conteúdos complementares diariamente que eu não posto nas redes sociais. Eu envio os resumos das aulas completas. E eu notifico também de todas as aulas que vão pro ar. E sabe por que eu criei isso? Porque, basicamente, 3% só de quem me acompanha recebe os meus conteúdos. Você acredita nisso? Só que esse é o jogo das ferramentas, das redes sociais. E tá tudo bem. Eu não vou ficar de birra e fazendo briguinho com as redes sociais. Eu busquei encontrar uma maneira de conseguir passar todo o conteúdo, porque tem muita coisa importante que eu quero passar pra todo mundo. Eu não quero que chegue só pra 3% das pessoas que me acompanham. Então eu criei esse grupo, Galera Sempre em Alta, lá no Telegram, simplesmente pra tu ter a possibilidade de receber todos os meus conteúdos sem falta. Então lá tu vai receber áudios diários, conteúdo complementar e exclusivo. Tu vai receber o resumo escrito de todas as aulas que eu dou no canal. E também tu vai receber a notificação de todas as aulas que forem pro ar. Aquelas aulas importantes em que é necessário, é excelente tu te dedicar pra tu ir aprendendo e trilhando o caminho até tu chegar a ser um investidor ou uma investidora sempre em alta. Como que tu faz pra acessar esse grupo, Galera Sempre em Alta, no Telegram? Se tu estiver assistindo a transmissão ao vivo aqui no Instagram, então vai estar no meu perfil, ou se estiver assistindo pelo Instagram depois, tu vai estar no meu perfil, um link lá na minha bio, certo? É só tu clicar lá, clicar em Telegram e tu já vai ser direcionado pro grupo. Se tu estiver assistindo pelo YouTube, aqui embaixo, a gravação disso aqui pelo YouTube, aqui embaixo, o primeiro link que aparecer vai ser o link pra tu acessar o grupo da Galera Sempre em Alta. E se tu estiver assistindo pelo Facebook, vai estar nos comentários o link pra tu acessar esse grupo Galera Sempre em Alta, certo? E eu te encontro lá, foi um prazer enorme. Muito obrigado pelas respostas. Cheguei tarde, mas tô acompanhando. Poxa, valeu, gente! Muito obrigado pela tua presença aí na nossa consultoria gratuita 008. Mais uma vez, foi um prazer enorme vir aqui responder as dúvidas e perguntas de vocês. Espero ter ajudado de verdade, de coração, todo mundo que fez pergunta hoje. E na quarta que vem tem mais. Um grande abraço e até mais!